Antonins, Calia, Carnaval e Sanders Tudo isso e muito mais no nosso I.L. Flash Estamos de volta pessoal e mais uma semana se acabando E agora é a hora daquele momento especial da semana do Instituto Liberal O I.L. Flash Os 5 artigos mais populares do nosso site, nosso blog Sendo apresentados aqui no nosso Top 5 Não esqueça de visitar o nosso site www.institutoliberal.org.br E vamos ao nosso Top 5 Em quinto lugar, sobre o PIB, empregos e prosperidade Ou A Guerra é Sempre Ruim, de João Luiz Mauade Mauade nesse texto trabalha um dos equívocos da ideia keynesiana O conceito de que a economia vai bem quando os níveis de desemprego estão baixos e quando o PIB está alto Esse conceito é problemático por quê? Porque ele prioriza exclusivamente a ideia de empregos É a política do New Deal Muito dinheiro, gasto público Envolvido com a ideia de promover De promover ou de diminuir a taxa de desemprego Nós podemos contratar aqui um monte de gente com colheres para abrir buracos E contratar um monte de gente com colheres para fechar esses mesmos buracos E por isso a gente tem um nível baixo de desemprego Mas não tem um nível bom de economia Não tem prosperidade e não tem produto A ideia do Mauade é sugerir que a economia próspera é a economia que está relacionada com a ideia de produzir produtos e serviços de boa qualidade Ou seja, a economia próspera é aquela que oferece ao seu cliente ou indivíduo uma coisa que tenha valor E tem que levar em consideração a ideia do valor Porque não basta só o emprego ou oferecer produtos e serviços Porque a gente pode oferecer produtos e serviços de baixa qualidade Mas é relevante para a economia produtos e serviços de qualidade alta Para que não exista um investimento mal direcionado Todo texto gira em torno desse conceito, dessa divisão E os keynesianos estão errados, classicamente A política keynesiana é semelhante à política maoísta, por exemplo, da China maoísta Ela acaba com o desemprego Ou como a guerra também, a Segunda Guerra Mundial Ela acaba com o desemprego, mas ela não produz nenhuma felicidade Em quarto lugar, o Carnaval Petista Atravessou o Samba, de Bernardo Santoro E nesse texto o Bernardo faz algumas avaliações de algumas bizarrices do Carnaval Primeiro é aquele ponto da família fantasiada de Aladim Tudo bem, estão fantasiados de Aladim Talvez o garotinho supostamente é o Apu, o melhor amigo do Aladim Ou é uma representação do Aladim também Não importa O que importa é que não há racismo numa relação de amor familiar Especialmente quando uma criança é adotada O outro ponto bizarro da Semana do Carnaval É a questão das feministas que adotaram ou acharam legal E viram seu sonho, planejamento de um mundo sem homens Quase se concretizar Por que eu digo quase? Porque elas acreditaram numa notícia falsa A notícia de que as células-tronco agora permitem Que pudessem ter reprodução sem a utilização de espermatozoides masculinos O que era falso E a gente só pode deixar um hashtag chateado pra elas Mais uma Daquela semana foi o Bar Quitandinha E toda a história relacionada com Com as meninas que foram expulsas Ou supostamente foram expulsas Ou a partir de uma agressão verbal Enfim A gente pode só dizer uma coisa pra esse pessoal Pessoal da Justiça Social O Bar é uma entidade privada O Bar é uma entidade privada E como tal tem suas próprias regulações E por último E mais uma intervenção da Justiça Social Na privacidade dos indivíduos Foi a questão das crianças vestidas como militares Gente Meu filho vai se vestir do jeito que eu quiser E não é porque eu visto ele de militar Ou porque eu visto ele assim ou assado Que eu tenho que prestar explicações pra qualquer pessoa A Justiça Social Ela tá totalmente errada nesse contexto Bizarro mesmo É como denunciou o Jair Bolsonaro Que uma criança Que um menino seja vestido de menina E uma menina seja vestida de menino Porque os seus pais assim acham que é mais legal Em terceiro lugar Bernie Sanders E a esquerda americana que saiu do armário De Alexandre Borges No texto do Alexandre Borges Ele faz um apanhado histórico Do Partido Democrata americano E a relação entre o socialismo E a elite americana Ele vai traçando Desde os 5% Numa votação quase inexpressiva Nos anos 12 Passando pela influência Da União Soviética no New Deal E ele culmina nos anos 60 e 70 Com a influência dos frankfurtianos E do pessoal da esquerda europeia Principalmente francesa Em todo o panorama político americano Como o Partido Democrata Abraçou as bandeiras do gaysismo Do sexo livre E tantas outras bandeiras Que através de um discurso Supostamente liberal Foram na verdade uma abertura Para o socialismo democrata Ao ponto de Na primária atual A primária democrata atual Nós temos um Abertamente socialista Como Bernie Sanders E um Socialista escondido Frankfurtiano Que é a Hillary Clinton Se a democracia na América Vai superar isso Eu não sei O que eu sei É que o Reagan Tinha razão Quando ele disse Que a liberdade Está sempre Uma geração De ser exterminada E em segundo lugar Breves palavras Sobre Antonin Scalia De Leonardo Correia Se você não conhece O Antonin Scalia Especialmente se você é do direito Eu sugiro que você Corra atrás E busque saber Quem foi o Judge americano É com tristeza E pesar que a gente comunica A gente já sabe da morte dele Ele faleceu no último sábado E para você que não conhece Basta saber que Scalia foi um grande defensor Do federalismo americano Um dos principais lutadores Contra um certo juridiquês Ao ponto de nos seus discursos E principalmente nos seus textos Abandonar ou usar metáforas Ou mecanismos que possam Aproximar o público geral Da linguagem dos tribunais E em primeiro lugar Um texto do João César de Mello Que a gente congratula Em voltar a escrever para o Instituto Com o título 13 razões para perseguir o PT E o João César Brinca com o mimimi generalizado Dos esquerdistas Do Instituto Lula Do Lula, da Dilma E da galera toda Porque eles se dizem Supostamente perseguidos Que no caso deles Eles não dizem que é supostamente Eles dizem que é fato Mas que são supostamente Perseguidos Pela direita Pelas elites Pela burguesia E que eles estão sendo perseguidos Pelos fascistas Por aí afora É de rir Desse tipo de ideia É de rir desse tipo de De defesa Do Lula e do PT E o João César Faz uma piada com isso Dizendo Olha só A gente tem motivos Para perseguir o PT sim Porque foi o PT Que estabeleceu O maior Sistema de corrupção Da história do mundo E do Brasil Que o Brasil já viu também Foi o PT Que construiu Belo Monte Foi o PT Que construiu não né Que está tentando Construir Belo Monte Fazer a transposição De São Francisco E com isso Está fazendo Todo um processo Que a gente Não sabe nem onde Vai terminar De crescimento Orçamentário Dessas obras Foi o PT Que escolheu O plano econômico E o plano De governança Política De heranças políticas Que colocou o Brasil Na crise econômica atual E principalmente Na crise política atual Foram as escolhas Do PT E foram os nomes Do PT Que foram Apontados Pelos delatores Da Lava Jato E foram E foram citados Como beneficiários Do projeto De corrupção Foi o PT Não foi o PSDB Não foi Aécio Neves Não foi Jair Bolsonaro E não foi ninguém mais Foi o Lula Que foi acusado Na questão do triplex Então a gente tem Que perseguir o PT sim E a gente tem que Atacar o PT Na impossibilidade De poder escolher Todos os outros alvos Ou seja O PSOL O PC do B O PP E toda essa galera Porque O liberalismo Ele não compactua Nem com o PT E nem com esse povo E esse foi o Ielle Flash Os nossos 5 artigos Mais populares da semana Não esqueça de comentar O nosso vídeo O seu feedback É muito importante Para a gente Busque o nosso site E as nossas mídias sociais Se inscreva no nosso canal Do Youtube E até logo E até a próxima Um abraço E até logo E até logo E até logo